E olá olá, e aí pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bom? Tudo firmeza? Tudo certo? Nada resolvido? Isso eu aqui, professor Luciano Misael, Misael, para mais uma videoaula nesse momento de apocalipse viral aqui, que está aí por aí nos rondando, nos circulando. E hoje vamos falar sobre uma das coisas mais importantes, de uns processos vitais mais importantes para qualquer organismo, que é a respiração. Pessoal, respiração é isso, nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre respiração, beleza? Então vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo, né? Vamos diferenciar um pouco a respiração celular e as trocas gasosas, né? A chamada respiração sistêmica. A gente pode lembrar e entender duas coisas importantes. Primeiro, para que serve o sistema respiratório? Para que serve a respiração? Qual a importância nela? A oxigenação, né? A respiração nada mais serve do que é um processo de obtenção aqui do O2. O que é o O2? O oxigênio. Porque é o oxigênio que vai produzir dentro de nós, de maneira mais eficiente, o chamado ATP. ATP, adenosina trifosfato é a energia necessária e a energia fundamental para a nossa sobrevivência, né? Para a sobrevivência das nossas células, né? E aí vamos falar então dos processos de respiração, porque existem dois básicos. Ops, passou aqui. Existem dois que são básicos. A respiração anaeróbica e a respiração aeróbica, né? Qual que é a diferença? A anaeróbica, toda vez que eu tenho o AN na frente, na biologia AN quer dizer não. Beleza? Então, não aeróbica, sem oxigênio, não usa ar. Isso é um tipo de respiração que acontece. Uma respiração que não usa oxigênio. Se é uma respiração que o cara não usa oxigênio, fala para mim, como é que o organismo produz energia? Tic-tac, 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 pim, acabou. Soube, soube, não soube. Presta atenção no que eu vou falar, né? Organismos anaeróbicos aí, anaeróbicos, quando eles não têm oxigênio, eles vão fazer, vão produzir suas energias através do processo chamado de fermentação, tá bom? Tá certo? Então, beleza. Existem ainda organismos que são fermentadores facultativos. Quer dizer, se tem oxigênio, ele não faz, né? Ele vai fazer respiração. Se não tem oxigênio, ele vai fazer fermentação, né? Então, ele fica ali transitando de um para o outro. Existe aí a que a gente chama de respiração aeróbica, que é aquela respiração que vai usar oxigênio para a produção de energia. E essa maneira é a maneira mais eficiente que tem. Por quê? É a única forma aí que as nossas células produzirão cerca de 36 a 38 moléculas de ATP, tá? E essa troca gasosa, né? Essa produção aí de energia, na verdade, obtenção do oxigênio, pode ser feita de duas maneiras. Diretamente da célula, né? Então, através de uma difusão celular aí, ou através, né? Com o auxílio de pigmentos que vão captar e transportar esse oxigênio pelo corpo. Tipo, ah, me dá um exemplo desse pigmento. Como assim pigmento? Eu tenho a hemoglobina, né? Hemoglobina que se encontra aí, por exemplo, presa aí as nossas hemácias, tá? Então, vamos só entender, antes da gente entrar em sistema digestório humano, digestório, não, respiratório humano, vamos lembrar de algumas coisas importantes, comparar aí com alguns organismos. Por exemplo, lá nos poríferos, cridares, os patrimentos e os nematrimentos, né? Essa respiração, essa obtenção de oxigênio vai ser por difusão. O que que é isso? Bom, se troca as gasosas feitas pelas próprias células, né? Da superfície do corpo. Mas isso não é cutânea, não. Cutânea, o que a gente enxerga nos anelídeos, é um sistema mais eficiente, que não é por célula a célula. Na verdade, é o próprio tecido corporal, a própria superfície do corpo. É estreta, extremamente, eita, quase não sai. É vascularizada, cheia de vasos sanguíneos, que vai estar fazendo aí essa obtenção de oxigênio, né? Os anelídeos já possuirão pigmentos aí nas células, né? Terão sangue aí cheio de hemácia. Isso vai melhorar e tornar mais eficiente o transporte desse gás. Lá dentro de moluscos, né? Os moluscos aquáticos vão ter brânquias, alguns aí vão ter pulmões, né? No caso dos moluscos terrestres. Nos insetos, o tipo de reprodução vai ser traqueal por traqueia. Eu vou mostrar através de um desenho ali. Os aracnídeos é um pouquinho diferente, né? Porque vai ser filo traqueal, né? Um pulmãozinho bem diferenciado aí que esses animais vão ter. Dentro dos crustáceos dos peixes e dos equinodermos, a respiração vai ser do tipo branquial. Vai ser um órgão especializado em retirar esse oxigênio da água. Dentro de anfíbio, estão em etapas, né? Quando ele é fase larval, brânquias. E na fase adulta, ele vai ter tanto a respiração cutânea como a respiração pulmonar. Por isso que encontraremos muitos anfíbios, né? Por exemplo, os sapos em ambientes úmidos, alagados, né? Com disponibilidade de água. Porque para fazer as trocas gasosas, precisa ser úmido. E por fim, nós, mamíferos, aves e répteis, teremos aí os pulmões. A forma mais eficiente de tirar o oxigênio da atmosfera. Beleza? Certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma bisolhada aqui. Vamos entender um pouquinho sobre esses animais. Aqui, ó. Eu tenho um inseto aqui. Um grilozinho. E aí, esses animais, ao longo de toda a superfície corporal deles, eles vão ter caninhos, né? Chamados aí de espiráculos, né? De traqueiasinhas pequenas. É por aqui que vai estar acontecendo a troca gasosa, né? A entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, né? Esse oxigênio, ele vai entrar por esse caninho, por esse tubinho, e aí vai distribuir oxigênio por todo o tecido do animal. Por isso que quando você joga veneno numa barata, né? A tendência dessa barata vai ser de, além de sair correndo, ela se vira de cabeça, né? De barriga, na verdade, pra cima. Que é pra tentar desobstruir, fazer com que entre mais oxigênio pelo seu sistema respiratório. Já que com o veneno, a tendência é de entupir, né? Esses caninhos e gerar aí uma asfixia, uma intoxicação e uma asfixia por o animal, tá? Vamos aqui pro lado, né? Tem uma larva de anfíbio, tem um girininho ali, bem bonitinho. E os anfíbios, eles terão aqui, né? Na sua estrutura, na sua forma larval, um órgão chamado de brânquia. O que são as brânquias? Na verdade, são estruturas extremamente vascularizadas, né? Então, tá aqui os vasos sanguíneos que vão passar pela sua superfície. Essa camadinha de célula que é muito, mas muito fininha mesmo. E aí, quando passa as hemácias, né? Quando as hemácias, elas passam por esses vasos sanguíneos por aqui, esse tecido é tão fino que permite aqui, ó, uma troca gasosa, né? Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. A mesma coisa vai acontecer com os peixes, né? Eles terão aí suas brânquias bem adaptadas em retirar esse oxigênio da água, tá? Lembrando que no caso dos peixes, os peixes cartilaginosos, né? Os condricts aí, que é o caso do tubarão, eles vão ter aí as suas brânquias um pouquinho diferente, né? Eles vão ter os fundamentos branquiais aí, essa estrutura, através de rasgos, né, laterais que esse animal vai ter. Diferente dos peixes ósseos, que eles vão ter o opérculo aqui, protegendo, que é uma capinha, né? Uma membrana que protege ali as suas brânquias, tá? Outra coisa, o anfíbio, esqueci de falar, né? Na forma larval, ele vai ter o tipo branquial, só que depois que ele faz a metamorfose, ele se transforma em um organismo adulto, e ele sai do ambiente aquático, né? Para o ambiente terrestre, ele vai possuir aí o tipo de reprodução, de respiração, não só cutânea pela pele, mas também pulmonar, retirar o oxigênio da atmosfera, beleza? E das aves, elas terão um tipo pulmonar, igual o nosso, só que aqui tem uma diferença, principalmente para aves que voam, inclusive voam em grandes altitudes, fazem migração, elas terão aqui, ó, estruturas chamadas de sacos aéreos, seriam como se fossem pequenos pulmões anexados, né? Aqui é o pulmão central, que vai ter uma função de armazenar mais oxigênio, né? Para tornar mais eficiente aí esse processo de obtenção de oxigênio. Lembrando que essas aves, né, elas voam em grandes altitudes, onde normalmente o ar, ele é mais rarefeito, né? O oxigênio é mais rarefeito, o que é que é isso? Tem uma quantidade baixa, o oxigênio, ele é raro nesse ambiente. E aí isso acaba dificultando a oxigenação, por isso essas aves possuirão essas estruturas, para tornar mais eficiente aí o processo de obtenção de oxigênio, beleza? E é isso, pessoal. Nessa primeira parte do vídeo sobre respiração, vamos ficando por aqui, tem uma segunda parte ainda, que aí a gente fala sobre o sistema respiratório humano, beleza? Espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, dá um joinha, ajuda a gente nessa divulgação, nessa produção aí de atividades. Tudo bem? Compartilha com quem você gosta e também com quem você não gosta. E é isso, um forte abraço, um beijo e fui!